Fala galera do Aguilicast. Salve, salve galerinha do Hora do Show, tudo bem com vocês? Olha nós aqui. Vitor Afonso e Gustavo Beda pra mais um quadro, mais um programa. Hoje é top ou é lista? Hoje é lista. É só lista. Hoje nós vamos falar fomos para o frio. O frio tá chegando apesar que hoje tá calor, né? É, hoje tá calor, mas passou um puta dia de frio aí. Sim. A gente fumou, mano, muita delícia. E a gente vai trazer aqui o que a gente mais tá gostando de fumar, né? Exatamente. O primeiro que a gente vai puxar aqui é a Zig Café Macchiato, que já apareceu bastante aqui em listas. Macchiato só, toda hora muda esse nome. Cara, eu gostei do Café Macchiato e isso vai soar estranho, porque ele não é tão café. Ele não é tão café, ele tem só o amargorzinho do café no finalzinho ali. Levezinho ali da bala. Pra mim ele lembra muito, já falamos aqui também, eu acho, o mel da alfaca, né? Tem muito esse gostinho e ele coma muito pra fazer mix, ele tá muito da hora porque ele tá suave, tá ligado? Pra quem tem o paladar mais aguçado assim na questão do café, pode de repente sentir tipo um café melado, tá ligado? Uma parada de um café bem açucarado, né? Não sei, existem os açúcares diferentes que você coloca e tudo mais. E tem essa questão do creme também, o próprio Café Macchiato é um leite vaporizado, então ele vai com um pouco mais de cremosidade no sabor. Se você não provou e gosta, mano, muito de café, café, você pode até gostar desse, mas ele não é full café, tá ligado? De repente você vai misturar até ele com o café e ficar um café com mel, né? É, porque ele é um docinho, é um negocinho diferente com o amargorzinho, tá ligado? É muito gostoso. É muito gostoso. Segundo a nossa lista que a gente vai trazer aqui pra vocês é nai, nai tobaco, vamos falar de tiramisu. Que pra mim é a mesma coisa que acontece com o café macchiato. Ela é ali a proposta de tiramisu, mas cara, ela tem o gosto pra mim muito de uma canela suavezinha ali, até um pouco refrescante, tá ligado? Mas ela é um fuminho docinho que casa muito no fio, velho, é muito bom, mano. Dá pra de repente você fazer ali um café macchiato com tiramisu, de repente fica um melzinho com toque cafeinadinho, com canelinha. A gente tem que saber, porque não tá chegando tiramisu aqui no escritório, a gente não acha de jeito nenhum nas tabacarias, mas é um fumo, cara, muito bom. Eu sinto muita falta de fumar ele, foi o que você falou. Além de misturar com a zigue, dá pra misturar com um monte de coisa. Com muita coisa, porque é uma canelinha docinha, tá ligado? Além de você dar o toque de canela, você dá mais docinho pra, por exemplo, alguma torta ou qualquer outro fumo doce, tá ligado? Nossa, imagina tiramisu com o nosso terceiro lugar. Terceiro lugar não, né? O terceiro da nossa lista. Puta vida. Que também é da mesma marca, nai. E estamos falando de banoffee. Uma tortinha ali, não é uma torta, é uma sobremesa de banana. É uma sobremesa de banana, é uma tortinha, eu acho. Mas assim, o fumo é um puta docinho de banana gostoso, não é muito enjoativo, ele é suave. Ele parece realmente um doce de banana, você não sente tanto a pegada da fruta banana em si, né? E isso é o que me agrada, porque eu não sou tão fã dos fumos de banana, e aí quando é um docinho de banana que fica um toque meio exótico, meio diferente, fica sensacional. Ele não é doce de banana, tipo a da Masaya Kerafini. Não, não. Ele é doce de banana de torta mesmo. Tipo uma torta de banana mesmo. E, cara, mesma coisa, pra combar, muito dos, todos, acho que todos que tem aqui, pra combar com eles mesmos e outro fumo de fio, cara, fica muito bom, tá ligado? Mano, inclusive, se você quiser misturar todos os fumos que a gente tá falando aqui com milk, mano, nós fomos aqui adoradores de milk no mix. Adoradores de milk é um dos maiores coringas pra fio, pra fio. Pra fumo doce, né? Eu não consigo falar frio, né, mano? Fio. É o maior coringa que tem, ele deixa tudo cremoso. Nossa, mano, fica sensacional. Olha, eu já vou combinar ele com o próximo. Já combina com o próximo, então. E, mano, virou o mix favorito do Jume, inclusive, que é rocapai com milk. Cara, que delícia que fica esse negócio. E rocapai, pra quem não sabe, é uma tortinha de limão da Masaya aí, que eles vieram com essa novidade. E, pra mim, eles conseguiram diferenciar as tortas de limão que a gente tem no mercado. Porque o limão é diferente. O limão é diferente, ele é um pouquinho mais azedinho. E, ainda assim, ele tem o toque cremoso. E, se você quiser dar uma cremosidade a mais, você coloca milk ali, que fica sensacional, mano. Cara, pra mim, parece que esses fumes são feitos pra ser desse jeito, tá ligado? Você coloca mais milk pra ela dar a sobreposição dela ali no cremoso, tá ligado? É, porque o sabor da rocapai, ele já é mais presente. Ele vai aparecer, cara, fica uma delícia pra fumar no frio. Mano, fica muito gostoso. Quantos, quantos a gente já fumou nesse frio? Vários, mano. E eu tô querendo fumar mais, porque hoje tá calor e eu quero frio, mano. E uma que eu quero fumar mais também é o último da nossa lista. Ó, provamos recentemente e, cara, eu não sei se é nostalgia, mas é a pura Orchata Lucid. Estamos falando de quê, Gustavo? Viva a Laura Orchata da Azuri Tabaco. Meu Deus do céu, velho. Pra quem não sabe, a Tangiers tinha a sua falecida linha Lucid, que era mais suavinha ali, mais tranquila. Você sentia mais o sabor com menos buzz. Inclusive, nós fizemos um Hora do Show aí, com fumos que sumiram, inclusive a linha Lucid estava lá. Desapareceu, só tiver aí a raridade vencida, né? Difícil de achar. Agora, a Azuri veio com os tabacos ali, que tem umas propostas parecidas. Parecidas e muito gostosas, mano. E, cara, lembra muito a Viva a Laura Orchata da Azuri, lembra muito a Orchata Lucid da Tangiers. Mano, e é um saborzão no cheiro mesmo, mano. Você sente assim, velho. Nossa, tá bom. É uma hora chatona da porra, mano. Assim, já falando no geral até de Azuri, pra galera que não teve a oportunidade de provar ainda. Cara, os cheiros estão sensacionais. Estão sensacionais. Estão muito bons, então, se você tiver aí a achar qualquer coisa, pode ser fumocítrico pro fio. Experimenta que tá top. E eu acho que é a que mais chegou perto ali da Orchata, com certeza, mano. Com certeza, mano. Matou a saudade da Lucid, mano. Sim, sim. Da Lucid, tá ligado? E aí a gente vai trazer mais conteúdo dela também, porque a Azuri tá interessante. A Azuri tá interessante. E tem um top dela. De repente vem o top da Azuri aí, hein? A gente tem que fumar bastante Azuri aí. Tem que fumar bastante Azuri. Demorou? Mas qual que é o seu top pro fio? O que você tá fumando aí, meu parceiro? O que você tá fumando? O que que... Porra, porque a gente tá... A gente fala aqui os fumes que a gente tem mais ali, né? Estamos na convivência, né? Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Hora do Show. Mais um Arguilicast. Deixa sua lista aí nos comentários. Deixa sua lista. Deixa um tema aí pra gente que, mano, de repente, se aparece aqui, né? Exatamente. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Um beijo. Será que tá frio hoje de noite? Mano, espero que esteja. Eles vão tá fumando um fumo pro frio, de repente, não sei. Vai tá. Vamos ver. Tomara. Vamos ver, vamos ver.